A minha experiência clínica foi muito boa, que eu consegui trazer tudo o que eu vivi em sala, em aula, os aprendizados, eu consegui colocar na prática, aprendi muita coisa assim, atendendo no IGT. O que mais eu posso dizer? A clínica do IGT me deu base para hoje eu ter segurança fora, aqui na minha clínica, nos meus atendimentos online, e foi me dando chão e meios para poder se sentir segura como profissional. E lá eu aprendi tanto do meu lado para poder ser uma psicóloga e cuidar aqui fora, cuidar do meu dia a dia com os meus clientes, quanto, não sei, acho que me tornou uma pessoa melhor, uma profissional melhor. A clínica me ajudou bastante no IGT. Eu posso dizer que me deixou muito mais segura na minha conduta, na minha condução aqui fora, com os meus clientes. E fez com que até eu conseguisse me organizar na parte burocrática, porque tem a organização, a clínica do IGT, e faz com que você olhe a clínica como um todo, não só no atendimento. Então eu consegui ter mais organização para os meus clientes, documentar o que é importante documentarmos, cuidar desse lado que muitas das vezes vezes a gente nem vê na faculdade. Então a clínica me fez cuidar do lado financeiro, do lado documental, burocrático, e uma visão completa, um todo da organização em si. É o que a clínica me proporcionou aqui fora, o aprendizado da clínica do IGT.